Matou uma surucucu pico de jaca, tá ali pendurada, o que tá acontecendo ali? Tô pertinho dele aqui porque tá morto, tô trabalhando com a roçadeira, a fazenda aqui é tipo cabruca, o sistema de água floresta né, ela tem muita árvore grande aqui, não vou mostrar pra vocês porque eu tô gravando um vídeo, enfim, tem uma estaquinha aqui, coloquei o celular numa sacolinha. Antes de continuar, eu só quero lembrar o seguinte, ele tá ali numa plantação de cacau e o cacau ele precisa de um local sombreado né, ou seja, precisa de que a floresta esteja preservada pra poder a plantação vingar, então é natural que animais se beneficiem disso, natural que roedores estejam por aí e atraiam serpentes, isso vai acontecer tá, eles vão acabar, os seres humanos acabam se deparando com serpentes lá e acidentes podem acabar acontecendo, então assim, antes de alguém tacar a primeira pedra, saiba que pelo menos a área é preservada. Pico de jago, um animal que tem soento, tem mais de 8 metros dessa cobra, de grossura assim, ele tem uns 16 a 18 centímetros de diâmetro, é uma cobra perigosa, se camufla muito bem entre as folhas secas e debaixo dos pau verdes, aquele lugar enxuto que ele gosta de jogar enxuto, não molhado. É, vale lembrar que assim, esse tipo amarelão e manchado dela, que a gente consegue ver de longe, na mata onde ela vive, você não vê bem não tá, no chão da floresta, ela é completamente camuflada. Muita gente acha que cobra gosta de vagem, não, isso daqui gosta de lugar seco e bem enxuto, em lugar quieto, que não tenha muito trânsito de pessoas. Eu tô dentro da fazenda de cacá, pra você ver, tá aqui o fruto, tem um aí, você tá vendo aí na câmera, no pé né, eu não vou mostrar mais, não é necessário. É o seguinte, vocês que tem fazenda, que tem sítio, isso no mato não, tem, sempre eu tô fazendo a manutenção do mato ali, sabe, pra poder não botar em risco a vida do seu funcionário quando vim pra dentro da roça. O funcionário vem colher esse fruto, vem partir desencramado dentro do mato, quando vê ele tá picado pelo animal desse, pode morrer em menos de meia hora, é um animal terrível. Eu admiro muito ele, a cor design que ele tem, a cor amarelada, preta, não sei, uns balãozinhos, são essas cores deles, tem uns balãozinhos, ficou bonito, bem desenhado ele, né, um design bonito, mas às vezes a gente não pode fazer nada, quando vê a roçadeira já pegou, e aí só tá se estribuchando, tem que acabar de matar, tem que acabar de sacrificar. É, então são dois pontos ali, tá, um deles ele tá dizendo que é manter o local limpo, ou seja, evitar o acúmulo de folhas, justamente porque os funcionários vão lá coletar o cacau e um acidente pode acontecer, e acidentes acontecem mesmo, é comum um acidente lá no cacau, enfim, tem que tomar cuidado, tem que manter limpo, ok? Sobre a roçadeira, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu abro uma jararacuçu e mostro os órgãos e tal, tem uns ovos, é um vídeo muito legal, muito longo, mas muito legal, acho que tem 40 minutos, e foi justamente um funcionário da prefeitura em Paraty que passou a roçadeira e acabou acertando uma jararacuçu, sabia que eu estava ali perto e pediu para me chamar para poder salvar o animal, o cara foi me procurar bem longe para poder salvar o animal que já estava sem a cabeça, né? Enfim, acidentes acontecem aí, e no caso deu ruim, foi para jararacuçu e agora para surucupico de jaca. Eu estou mostrando esse vídeo para você entender que o chocolatinho que você come, bom, ele passa por todo um processo, não é tão simples assim, não é só pegar da loja, tem todo um trabalho, tem um monte de pessoas trabalhando para que você possa comer o seu chocolatinho assim de boa, tem uns até que usam serviço escravo, estava logo eu dizendo. E aí acaba esses animais fazendo morada dentro, eles gostam da mata, mata mesmo, mas a fazenda ficou no mato, eles vêm, encontram um rato no negócio, outro para comer e ali ele vai ficando por ali, gostam também de dormir em buraco, esse não está no buraco, está encostado no pau velho, tenha cuidado com o pau velho, já meio apodrecido, fora do chão assim um pouco, lugar por baixo de chuto, é onde ele gosta de se esconder, ele gosta de ficar. E quando você vê, você está em cima, nada que você atravessar, em cima de um pau, passar num pau velho caído, pular de um lado para o outro, tenha cuidado, olhe muito bem onde você pisa, você pode estar botando sua vida em risco. Tenha cuidado com o pau velho caído, hein? Tem a perneira, aquela que a gente usa para proteger a perna do facão da roça dele, impossível, se esse caso quebrar, nem a perneira é palha, para onde mal disse. O sapatão que não estou vendo, a bota que eu estou calçando aqui, ela é longa, né? Então, eu trouxe esse vídeo justamente para a gente tentar entender a situação, tá? Veja ali o tamanho da bota que ele está usando, essas botas protegem para caramba, tá? Eu já vi perfurar essa bota, mas é uma coisa extremamente muito, muito, muito raro. Além disso, a perneira é necessária. Eu quero lembrar que a surucucúpico de jaca, ela pode dar um bote acima da perneira, pode pegar no seu bumbumzinho, tá? Porque ela forma dois S, ao invés de um S só, ou seja, é uma mola ambulante. Mas isso não significa que todo bote que ela der, vai ser justamente no teu glúteo. Ela vai dar bote na pé, eu já vi várias vezes, ela dando bote no pé da pessoa. E sim, aquilo lhe protege. Então, veja, são duas situações que ele está trazendo para a gente. Primeiro é limpar todo o local, deixar visível, para que as pessoas consigam ver varrido, sem as folhas e não se acidentarem. E outro problema que ele está trazendo é tragam o material de segurança, porque senão pode acontecer um acidente. E, evitando o acidente, vai sobreviver tanto ao ser humano quanto ao animal. Mas nem isso aqui é palio. Bem longa, né? Eu estou sem a perneira. Mas nem isso aqui é palio para um animal desse. Ele pode lhe picar aí acima do joelho, na coxa, com facilidade. E ele é rápido e ele é eficiente no bote. Ele sabe dar o bote. Tenha muito cuidado você dentro da fazenda por aí. Tem pessoas, tem fazendeiro que gosta muito de lucrar. Agora, zelar, cuidar, fazer a manutenção da fazenda, eles não gostam. Então, é o caso dessa daqui. Essa daqui está meio abandonada fazendo fazenda de viúva. Mas tem umas viúvas aí que é retada, umas viúvas aí que sabem cuidar de fazenda do seu sítio. É umas viúvas mesmo porrê, tá? Mas tem uns camarada que é meio frouxo, meio mole e deixa a fazenda no mato. Aí vai bater a vida do funcionário em risco. Ele ficou com medo de ser cancelado. Para alertar as pessoas. Para ter mais cuidado e andar dentro da roça. Não ande de sandália nunca, nem de bota curta. Bota de couro. Ande com bota de borracha alta. E se você tiver com a roçadeira, não deixe de usar a perneira, não. Tenha muito cuidado. Tenha atenção máxima, atenção. Não vá para dentro da roça feito um doido, não. Para dentro da fazenda feito um doido, não. Desprotegido, não. Senão você pode ser picado por um animal desse aí. Fica a dica aí. Valeu, obrigado. Valeu, muito obrigado. Bom, espero que esse vídeo chegue até as pessoas. Saiba que caso você seja picado por um animal desse. A primeira coisa a fazer é ir direto ao hospital. Tomar soro. Não perca tempo. Cada segundo é extremamente precioso. Não faça torniquete. Não faça corte. Nada disso. Se fazer torniquete, você pode ampliar o edema. E aí, cara, pode acabar tendo que amputar. Beba muita água. Beba muita água e ir direto ao hospital. E por favor, fazendeiros aí da região da Bahia. Como ele está reclamando. Lembre-se. Mantenha a área adequada. Sem entulho. Para que as pessoas que trabalham no campo aí. Possam ir coletar o cacau. Sem sofrer acidente. Como por exemplo, a surucupico de jaca. Ou as outras. E lembre-se. Você funcionário. Não entre na mata. Sem o devido equipamento de proteção.